Lá, caindo de cor, passando, por um dos sores profundo, de ter amado por eu. A mar não ocorreu, nunca havia andado nunca, sem ter amado nunca. A mar não ocorreu, nunca havia andado nunca, sem ter amado nunca. A mar não ocorreu, nunca havia andado nunca, sem ter amado nunca. Ai, com o coração de Senhor, por uma volta de amor, e morre-se em carinho. Pedi a Deus, pedi a Deus que fizesse da minha cruz entre laços e do teu viver jardim. A mar não ocorreu, nunca havia andado nunca, sem ter amado nunca. A mar não ocorreu, nunca havia andado nunca, sem ter amado nunca. A mar não ocorreu, nunca havia andado nunca. A mar não ocorreu, nunca havia andado nunca. Obrigada.